O Brasil tem 1 milhão e 300 mil trabalhadores ambulantes, segundo o IBGE. Grande parte não possui autorização para trabalhar nas ruas. Na capital paulista, a prefeitura promove a legalização da categoria. Esta barraca de roupas e acessórios existe há décadas em São Paulo. Tem até cliente fiel. Eu fiz encomenda semana passada, estou vindo buscar hoje. Ter autorização é motivo de orgulho. É mais de 30 anos que ele tem licença. É melhor que você não fique correndo da polícia. Montar um ponto de venda na rua não é tarefa fácil. Além de ser um bom vendedor, é preciso ter um produto que caia no gosto do cliente e, acima de tudo, obter o termo de permissão de uso da prefeitura. Essa autorização demora em média quatro meses, mas desde o início de julho, os ambulantes da capital paulista podem solicitar a licença para trabalhar e num prazo bem menor. Na hora que ele pagar a guia, ele faz o pagamento, 72 horas depois ele emite a licença dele no próprio computador. Então, assim, não tem burocracia nenhuma, é ágil. Em cinco dias ele está pronto para começar a fazer o trabalho dele na rua. Josefa fez o pedido há uma semana. Até agora, a permissão não saiu. Não tem aqui mais na Conselheiro. Aí bota a gente lá para trás, lá para baixo, lá para Domingos de Moraes, aí não dá, né? 70% da cidade está aberta. Existem restrições de alguns pontos, é verdade. O Brás já não tem condição de ter mais ambulante. A 25 de março não tem condição de ter mais ambulante. O mercado municipal, áreas que são na frente de hospitais, a legislação impede. São Paulo tem 45 mil ambulantes. 6.500 estão legalizados. Desde que a plataforma foi aberta para legalizar camelôs, houve 2.300 solicitações. 1.750 licenças foram concedidas. O Brasil tem 1.300.000 ambulantes, segundo cálculos do IBGE. E o que muita gente gostaria era de ter isso daqui. É a permissão para trabalhar na rua sem nenhuma dificuldade. Algo que seu Edinaldo conseguiu há pouco mais de uma semana. Foi rápido? Foi rápido. Foi. Não foi tão difícil. O pernambucano atuou no ramo há mais de 20 anos e sempre quis trabalhar de acordo com a lei. Agora que possui toda a papelada necessária, vai seguir trabalhando do jeito que sempre acreditou. Tem que ser trabalhador, honesto e persistente. O negócio vai? Vai, com certeza.